Esse visual nos remete a cantar a seguinte canção Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Quando ela passar, nós chamemos de gostosa Cariosamente, pergunte-se Que que é isso, bebê? Ei! Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Maravilha, hein? Que que é isso, bebê? Eita! O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso? O movimento é muito fácil, gente Ai, ai, ai A espina pira Quando chega a sexta-feira Liga pras amigas pra cair na vacaceira E a festa do cavou É notícia nacional Aqui é diferente E as minas passam mal O que que é isso, bebê? Eita! O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Seria lupida O que que é isso? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Agora abre os braços e vem assim, ó Nem pior, nem melhor Apenas diferente Um, dois, três, vou O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? O que que é isso? Bebê, o movimento é fácil, olha só, olha só As mina pira quando chega sexta-feira Liga pras amigas pra cair na magaceira A festa do Café Fofo é notícia nacional Aqui é diferente e as mina passam What's this, baby? Que que é isso, bebê? 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 Levanta da cadeira, calpina de ferão E hidroclisérina pura Me pior, me melhor Apenas diferente Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Ui!